Olá gurizada amedonha sejam todos bem-vindos a Remoto Mecânica Automotiva Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma coisa que vocês nunca aprenderam em lugar nenhum né Mexer em motor de BM Eu também não sabia, eu era um zero esquerdo nessa coisa aqui Tinha medo Depois eu descobri que isso aqui não é um bicho de cara de cabeça Só é um troço que quebra toda hora Coisa que eu sempre falo Se todo mundo andasse de BMW o mecânico andava de Ferrari Eu gosto de Ferrari Vamos comprar uma BMW? Vamos? Tá Enquanto vocês não compraram eu vou ensinar vocês colocar a bomba de óleo no ponto É A bomba de óleo tem ponto Você vai lá vai colocar a bomba de óleo parafusar Instalar corrente e olha assim Eu botei a bomba da BMW no ponto né Aham E vai ficar vibrando aquela coisa assim Coisa horrível Vai parecer um golzinho chaleiro É Vamos aprender como é que faz direito? Me segue Pô vô Motor tá aqui ó De baixo De cabeça pra baixo né O relógio comparador tá ali Ele já está em PMS Eu vou mexer aqui um pouquinho ó Ó Vamos voltar pro zero Tá em PMS Fechou? Motor devidamente em PMS Entenderam gente? PMS Ponto morto superior Tá vamos gravar isso aí Quem não aprendeu vai aprender hoje Aí nós temos a nossa bomba de óleo aqui Que tem esses contrapesos Essas meia luas aqui ó Vou gerar aqui essa coisa aqui ó Girei aqui ó Vocês estão vendo que tem a meia lua aqui né Um peso mais pra um lado e menos pro outro É isso aí Aí o motor tá lá em PMS Deixa eu ajeitar aqui de novo Pronto Você vai vir aqui desse lado E tem esses chanfrinhos aqui ó Bota uma régua aqui Aqui ficou certo A réguinha Faceou com esse lado com esse outro aqui Você vai vir aqui na frente Essa porquinha não vai estar no lugar Isso aqui é rosca esquerda Não vou me apertar até quebrar a bomba tá Rosca esquerda vai soltar ela Vai empurrar tudo aqui bonitinho Vai encaixar a coisinha Vai apertar aqui Aqui tem um tensorzinho aqui assim ó Você vai enfiar um parafusinho aqui Ele vai ficar tensionado aqui Botou a engrenagem no lugar Tira o tensorzinho Apertou aqui tudo bonito Pode gerar o motor Que a bomba de óleo tá montada na posição correta Esse motor não vai ficar vibrando E você não vai fazer besteira Nem vai passar vergonha com o seu cliente Fechou turma? Mais uma dica da R-Mouse Mecânico Tomotiva E aguardem o vídeo 2 da montagem do Alvitronic Vamos desmistificar aquele monstro ó Valeu Até o próximo vídeo Se inscreve Deixe um comentário Compartilhe o vídeo E até depois Para 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 não Não sai do vídeo ainda não Eu quero só mostrar uma coisa pra vocês Por que que eu não vou passar torques da BMW aqui ó Tá Não vou passar os torques da BMW pra vocês Porque é o seguinte Como vocês podem ver aqui ó Parafuso M12, M18, M22 Aqui e aqui mais pra baixo A gente vai descendo aqui ó Parafusos aqui ó Todos eles aqui ó M6, M7, M8, M6, M7, M8 M6, M7, M8 M6, M7, M8 E o mesmo diâmetro de parafuso Então são três tipos de torque diferentes Procure lá no seu material técnico Cada motor Cada tipo de parafuso aqui Vai ter um torque específico Então Se eu passar pra vocês um torque do M6 E o seu parafuso for um M8 E você apertar como se fosse um M8 Um parafuso que é M6 Vai quebrar E vai me xingar Então eu não vou passar torque nenhum aqui Pesquise no seu material técnico E agora sim Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau